É a minha moto, é a minha vida, é o meu rolê. Acabei de passar por Bom Jesus do Norte, e a próxima cidade agora é São José do Calçado, aonde está tendo o evento. Até agora, rodei 250km redondo, na viagemzinha, deu para esquentar um pouco o motor, e foram aí Antônio Prado de Minas, Evangelionópolis, Muriaé, Patrocínio do Muriaé, Ponte Alguma Coisa, do Laje do Muriaé e Itaperuna. Deu para fazer em seis cidades. O meu plano era fazer nove, só que como de Monte Alto Plácio, se não me engano, até Palmas, pegava um pouco de estrada de chão, então deixei de fazer. Ia fazer Miracemba, só que quando cheguei em Laje de Muriaé, até Miracemba era 33km, o asfalto tinha montado com as coisas, e também para não chegar muito tarde, porque no evento resolvi ir embora. Então, totalizando aí sete municípios. E assim que chegar em São José do Calçado, vai fazer aqui uma nova gravação para poder ver como está o evento. E vocês verem também, né? Chegamos em São José do Calçado. Vamos seguir agora para a área do evento. O caso aqui é a penúltima cidade do Espírito Santo. Antes de fazer a divisa com o estado do Rio de Janeiro. A gente tem aqui São José do Calçado, anda um pouco mais. Chega em Bom Jesus do Norte, que é a última cidade aqui do estado. Que faz divisa com Bom Jesus do Itabapuana. A gente já está do Rio de Janeiro. E o evento está logo ali a frente. Tem um morro ali, subiu o morro. O caso termine de subir o morro, já está no local do evento. O que mata aqui em Calçado é esse calçamento. Horrível. É a cidade toda, assim. cheio desse calçamento ruim pra caralho. O evento é na praça aqui em cima. Acabou, atos que o morro. já vaza aqui no evento. vou deixar essa moto aqui na sombra. as BMs, as Halley. Deixar essa aqui na sombra. Já viu o Serginho que vai me cobrar a carteira. E é isso aí. Valeu. Abraço. E é isso aí. E é isso aí. Obrigado.